A Polícia Rodoviária Federal em Rondônia realizou de 18 a 25 de setembro atividades alusivas à Semana Nacional do Trânsito. Os eventos planejados, estrategicamente para o período, tem por finalidade levar a informação e conscientização a diversos atores sociais envolvidos na dinâmica do compartilhamento de vias terrestres, seja em vias urbanas ou rurais. Durante os dias citados, dezenas de atividades foram executadas pela PRF com foco na educação para o trânsito. A proposta é desenvolver nos diversos atores sociais, desde pedestres até condutores de grandes veículos especiais, a consciência coletiva de que uma convivência harmônica nas ruas, avenidas e rodovias depende de cada vez mais da responsabilidade da conduta de cada indivíduo. A integração entre instituições orientadas pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública mostrou-se assertiva no desenvolvimento das operações temáticas, Com o auxílio de órgãos públicos, como Polícia Militar, o Departamento Estadual de Trânsito, DETRAN, as Secretarias Municipais de Trânsito, Corpo de Bombeiros Militares, houve um enriquecimento ímpar das ações. Houve também parcerias com empresários locais e grupos desportivos, aumentando a importante interação entre sociedade civil, organizada e órgãos públicos. Cinco classes de atividades foram realizadas sendo divididas em ações educativas, palestras, eventos presenciais e atividades em terminais rodoviários, e comandos educativos, cinema rodoviário e fiscalização dirigida. Ainda houve a realização de passeios ciclísticos e motocicletas. No total, 1.913 pessoas foram atingidas diretamente, gerando impactos positivos presentes e futuros, visto que o objetivo principal é a conscientização individual para mudanças nas condutas, tornando assim um trânsito mais harmônico, seguro e responsável.